A W.S.O.Race é uma corrida só para mulheres, onde toda a temática da prova é voltada para o universo feminino. A edição de Taubaté aconteceu no Taubaté Shopping e contou com toda a delicadeza das mulheres. A W.S.O.Race é uma prova específica para as mulheres. A gente faz com o intuito de, primeiramente, agregar cada vez mais corredoras para esse mundo maravilhoso, que é da corrida, da saúde e da interação. Só mulheres, porque a gente entende que, por ser próximo do mês de outubro, e a gente tem o outubro rosa, a gente está chegando perto, então a gente acha que é interessante a gente mobilizar todas essas meninas, porque o público feminino é o que mais cresce em corridas. Então a gente faz isso para elas se sentirem até melhor em correr só ao lado de mulheres. A gente monta todo um cenário com música, com dança, com ginástica, academia, com zolo, sempre participa junto com a gente. E esse ano a gente, pela terceira vez, aqui em Taubaté, no Taubaté Shopping, fizemos três anos consecutivos, sempre foi um único percurso de seis quilômetros. Esse ano nós abrimos para cinco e dez quilômetros e, para nossa surpresa, nós tivemos 70% do público feminino que correu, correu nos cinco quilômetros. E o restante, as meninas correram nos dez. A gente está satisfeito. A gente viu a alegria das meninas, as ançãs, vocês devem ter feito umas imagens aí. E mais um calendário extenso até o final do ano, com várias corridas aqui no Vale do Paraíba. Uma prova diferenciada da nossa região, né? E o bacana é motivar as mulheres em busca da qualidade de vida. Isso vem propagando dentro da nossa região. Nosso grupo veio com sete a oito meninas, tivemos um pódio, no geral, dos dez quilômetros. E é bacana, né? Mais um evento aí, e que a gente torça aqui para que cresça cada vez mais esse tipo de evento, com essas temáticas aí, que torna-se de estímulo para muita gente na nossa região. A campeã geral dos dez quilômetros, Luciana Siqueira, falou sobre o foco do evento Ser para Mulheres. Ah, eu acho muito legal, né? As mulheres estão crescendo na corrida de rua. Desde que eu comecei, tem uns dez anos, antes eram muito poucas mulheres, mas elas estão invadindo, né? Tanto que já tem várias corridas só para mulheres. E é interessante, porque nós somos daqui da região, né? Então é uma oportunidade para nós mulheres estarem no espaço deles, se voltado só para a gente. Roseli Lima, campeã da categoria acima de 60 anos, falou que o esporte faz bem para a saúde e a autoestima da mulher. Corrida só traz alegria. Eu pratico porque eu acho que é bom para a saúde, dá mais exposição, dá muito prazer. E assim, só tem coisa boa, é uma energia maravilhosa. O grupo Heróis sobre Rodas também participou da corrida. Fabiana Clark explicou um pouco mais sobre do que se trata esse grupo de heróis. É um prazer estar aqui hoje na WSOU. É uma prova que nós já participamos em outras edições. Nós participamos através de um projeto que promove a inclusão de pessoas com deficiência. Nós usamos triciclos adaptados, bicicletas, handbike, o que a pessoa com deficiência usar de recurso para a mobilidade no esporte. Nós trouxemos hoje um grupo de oito heróis. A gente chama de heróis, que são as pessoas que vivenciam a deficiência e tem que superar o dia a dia de obstáculos, dificuldades. E com sorriso no rosto, eles superam. E eu supero. Música 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 Música